O Papa Francisco celebrou nesta quinta-feira uma missa em Bangkok, na Tailândia, para mais de 60 mil fiéis, na qual denunciou o turismo sexual e a prostituição no país asiático. O pontífice destacou que as mulheres e as crianças são mais vulneráveis a esse tipo de exploração e reconheceu os esforços das autoridades locais para diminuir a atividade. Ele já havia tratado do tema com o premier tailandês. Francisco também falou do alto número de migrantes da região e pediu que sejam acolhidos, já que muitos cristãos e muçulmanos perseguidos no Paquistão estão pedindo asilo à Tailândia sem sucesso. O Papa desembarcou ontem em solo tailandês e ficará até sexta antes de partir para o Japão. Com quase 70 milhões de habitantes, a Tailândia conta com uma comunidade católica de cerca de 400 mil pessoas.